CEMIC São José Serviços de Obras Sociais atua em Cianorte como uma entidade sem fins lucrativos e fica localizada na região Zona 7 da cidade. Por lá, é tradição promover o Arraia SOS para alunos, pais, equipe pedagógica e toda a comunidade, como foi o caso do último sábado. A equipe de jornalismo da TV Cinturão Verde esteve por lá para prestigiar essa festa super animada. Nós estamos realizando mais uma vez o evento do nosso Arraia SOS. A nossa instituição tem como objetivo desenvolver esse programa de, além de ser beneficente, que ajuda a comunidade, também é um momento de lazer, de referência para a família. Nós recebemos todas as famílias que nós atendemos, em torno de 530 crianças. Então, este evento, além de promover a parte financeira da ajuda, também é um momento de socialização. Durante o dia, nós vamos ter diversas barracas na área de alimentação, barraca da maçã, barraca do pastel, cachorro quente. Estamos tendo também as apresentações de todas as nossas turmas das crianças da educação infantil. Tanto as crianças que estudam no centro, São José, e também do atendimento Tia Sé. O evento vai até a noite e nós temos um grande bingo também, com produtos doados pela comunidade. Nós temos uma estimativa porque nós atendemos em torno de 530 crianças. Então, quando nós promovemos o Arraia do SOS, nós temos um público mais aproximadamente de 2 mil a 2 mil pessoas que circulam e participam e prestigiam o nosso evento.